Um dos reviews mais pedidos no canal, com vocês todos os detalhes desse cara aqui, o New Balance 1080 V10. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Bem, toda vez que esse cara aqui chega pra eu testar, é uma confusão, é um rebuliço, todo mundo quer saber como é que foram os testes, o que que mudou. Hoje é dia de conhecer em detalhes o tênis mais famoso da New Balance, um dos carros-chefe da marca, um dos tênis mais confortáveis, mais bonitos, já lançados. A partir de agora vocês vão conhecer em detalhes tudo, saber tudo, do 1080 ou 1080 na sua décima versão. Ou seja, é a hora de falar do New Balance Fresh Foam 1080 V10, que já começa te mostrando que é um tênis lindo, lindíssimo. Mas, vamos fazer o seguinte? Vamos aqui na bancada, no detalhe, que eu te mostro aí de pertinho e falo um pouco melhor. Bora ver! Bem, pessoal, vamos então pro detalhe? Ah, claro que eu trouxe aqui o 1080 V9, pra poder comparar esse modelo do ano passado e esse é o modelo desse ano. Perceptível a diferença já, né? Já começa pelo cabedal, material do cabedal, o design dele, olha só aqui atrás. Olha, a altura mantém a mesma, tá? É um calçado, pra quem tá buscando o tipo de pisada neutro, ele continua com os 8mm de drop em relação ao ano passado. Então, nesse ponto, nada mudou. Ou seja, mantém aí a sua estrutura de estabilidade e conforto. O Fresh Foam, a gente já vê diferenças. O solado, mas eu vou te mostrar tudo em detalhes, certo? Vamos começar, então, pelo cabedal. Olha que bonito. Ele é todo em hypo-knit. É um nome esquisito de falar, mas é um knit diferenciado, mais elástico, mais respirável e bonito, né? Olha só, lembra aí um... tipo uma zebra ou uma onça, um negócio bem estiloso. Essa cor aqui é espetacular, mas ele tem outras cores também, certo? O cabedal dele é todo praticamente interiço, só tem uma costura aqui. Comparação ao modelo anterior, a costura era um pouco mais à frente, tá vendo? Pois é. E aqui ele faz o encaixe com a parte de trás, o contraforte do calçado, que é um material, assim, não tão rígido, mas também não tão macio. Ó, aqui tá uma peça... parece que é uma peça plástica, algo nesse sentido. E aqui lembra muito um neoprene, mas não chega a ser tanto. É um material muito confortável. Aqui tá a parte de dentro do calçado, muito bonito também. Continua também em a hyponete e a costura também acompanha o outro lado com o símbolo da New Balance. A entressola continua com o Fresh Foam e é um Fresh Foam diferenciado, que é a evolução em relação a esse aqui, ó. Vocês conseguem ver a diferença? Ó, esse aqui tinha alguns furos e aqui não. Tem vários furinhos, ó, tudo a laser. Espetacular, né? A parte de dentro continua na mesma ideia, ó. São vários meio que losangos pra fora. E assim ele mantém a responsividade e o conforto ao fazer as suas corridas, certo? O solado. Olha a diferença do solado. Vocês conseguem ver? Pois é, esse solado aqui, ele tinha borracha injetada praticamente em todo o solado. Já aqui tem em pontos específicos, onde você vai fazer o strike e fazer a decolagem, né? Aqui tudo em borracha injetada, são os blow rubbers, já em pontos estratégicos. Também tá bem sujo, né? Quer dizer que eu usei bastante. Eu usei muito nos meus treinos de escada. Usei quando eu podia correr na rua, usei demais. Algo muito importante também é o peso. Foi possível tirar, meus amigos, 30 gramas em relação desse modelo aqui do 2019 pra esse modelo aqui do 2020. Esse modelo aqui pesava em torno de 300 gramas. Sabe quanto pesa esse tênis aqui? Tamanho 41. Aproximadamente 270 gramas. Você acredita nisso? Com tênis de rodagem? Pois é. Aqui a língua dele mostra o nome do calçado. É uma língua nem tão grande, nem tão gordinha, nem tão fininha, mas é bem confortável. O cadarço é um pouco elástico. Tem aqui esse acabamento pra poder manter firme a amarração. Tem o último furo que eu gosto de usar. Se você não conhece, eu tenho um vídeo no canal explicando como fazer esse último furo aqui pra poder manter o tênis mais preso no seu pé. E está aí, meus amigos, todos os detalhes do 1080 ou 1080 V10 da New Balance. Tá aqui o outro pé em relação ao V9 do ano passado. Muita diferença, né? Tá então, meus amigos. Bem, pessoal, vocês viram ele de pertinho, no detalhe, conheceram todas as especificações do 1080 V10 da New Balance. Que, além de tudo, eu fiz vários testes com ele, inclusive antes da pandemia, eu ia correr com esse tênis aqui, a Maratona das Praias, lá em Recife. Aliás, um abraço pra turma da Acórdia, Lula, Russinho, todo mundo de Recife. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas, no dia da prova, lá em Recife, eu fiz um treino com os meus amigos lá, debaixo de muita chuva, muita chuva mesmo. E esse tênis, por incrível que pareça, o material dele não encharcou. Então, é mais um ponto positivo. Aliás, eu falo sobre os pontos positivos e negativos dele agora, mas é um ponto positivo que ele não encharcou, tá? Pontos negativos desse tênis. Bem, um ponto negativo dele continua sendo o preço. Toda vez que ele chega ao mercado brasileiro, ele chega no valor de R$ 7,99. Puxado, né? Ainda mais nos tempos atuais. Mas, agora a coisa melhorou um pouquinho. Por quê? Nossa parceria com a loja Corrê permite que nós propiciamos um pouquinho de desconto pra dar uma amenizada. O preço dele, original, é R$ 7,99. Mas, se você usar o cupom KILOMETRAGEM, você vai levar 20% de desconto ao comprar o tênis. Você faz lá o seu cadastro, coloca o cupom. Na hora de você confirmar a compra, ele já vai te dar o desconto. Ó, o valor, eu até botei a lei pra não errar, hein? Ó, R$ 1,59,98 é o total de desconto. Ou seja, o valor dele cheio é R$ 7,99. Vai passar a pagar, ó, R$ 639,92. Podendo pagar de 10 vezes no cartão ou no boleto ali à vista, ó. Passa a pagar R$ 607,92. Tá aparecendo aqui os valores. Até 31 de julho é esse valor, inclusive, boa pedida também pro dia dos namorados, né? Bem, um outro ponto, que é um ponto a observar, que não é um ponto negativo, é essa costura aqui, ó. Não me machucou, mas eu vi algumas pessoas relatando que teve um desconforto. Vale a observação, certo? Pontos positivos? Ah, esses já são bem fáceis, né? Bonito, confortável, macio, estável, mais leve. Não tem nem mais o que dizer, né? Aliás, esse é um tênis pra rodagem. Inclusive, pra muita gente que tá começando a correr, se você tá começando a correr agora, é uma excelente opção. Porque é um tênis confortável, macio, estável. Ele aguenta quem tá com sobrepeso. Ele aguenta quem tá buscando rodagens longas. Eu, que sou um cara pesado, adoro esse tipo de calçado, porque me deixa confortável. Inclusive, pra quem tá buscando começar a correr, vem sempre na cabeça esse modelo. Além de outros, né, que são comparados a ele, que é o Adidas Ultra Boost, que é o Asics Nimbus, e por aí vai. Então, meus amigos, não tem nem mais o que dizer, né? É só calçar e sair correndo o New Balance Fresh Foam 1080, ou 1080, na sua versão 10. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo ou amiga que tá buscando um tênis bom pra rodagem, pra durar o ano inteiro. Um tênis pra te acompanhar nos treinos longos pra maratona, pra meia maratona, pra quem quer começar a correr. Também tem modelo feminino. Também é a mesma coisa do masculino, é pro feminino. Também ficou mais leve, mais macio, mais confortável. Pode confiar. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos mostrando review de calçadas e produtos do Mundo Running. Assim você fica sempre ligado nas novidades. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim como esse vídeo tá saindo durante a semana, vou ser notificado. Assiste sempre à primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, nosso clube no Strava. Tudo é programa quilometragem, ó. Sempre com o K. Use também a nossa hashtag, programa quilometragem, tudo junto, lá no Instagram, pra te poder acompanhar as fotos que vocês postam. Acompanhe também as nossas coberturas de maior sucesso aqui no canal, que estão sendo exibidas também na TV Max Rio. Tá aparecendo aqui embaixo, ó. Os horários e as datas que são exibidas, as coberturas, se você poder acompanhar, ter aquela lembrança bacana. E é isso aí, meus amigos. Vocês conheceram hoje o New Balance 1080 V10. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, meus amigos.